Com o SMC Card, você nunca fica na mão e pode adiantar créditos, que serão descontados posteriormente em sua folha, e usar em qualquer estabelecimento da rede de fidelidade. Assim, as compras básicas de farmácia e supermercado estão garantidas. Veja como é fácil! Acesse o link do SMC Card, www.cmec.com.br barra créditos, informe o seu CPF, informe o valor desejado e selecione o número de parcelas, digite sua senha e clique em confirmar. Pronto! Você já pode aproveitar as inúmeras oportunidades que esperam por você em nossa rede de fidelidade.